SEGA Olá, amigos! Hoje vamos começar nossa aventura no Sonic Generations. Vocês votaram bastante e esse foi o vencedor. Então vamos lá! Vamos! E, caramba, olha só esse gráfico, Lucas! Legal! E, ó, ele vai dar dicas pra gente, ó. Vamos lá! É, legal! Corre aí! Ó, pega os anéis. E tem ali em cima, ó. Cuidado com o bicho! Ih, tem dois ali, ó. Uou! Como é que faz o Spin Dash? É com mais outro, botando pra baixo e apertando A. Ah, vê se com X também faz. Deixa eu ver. Faz. Ah, faz. Vai ter que segurar. Ah, é, eu achei que ia apertando. Caramba, ficou muito rápido. Vamos lá! Começando essa nova série. Aê! Vou seguir. Tem que acelerar, cara. Oh, olha a piranha. Isso é Sonic, é pra ir rápido. Isso, vai lá. Caramba! Acelera aí. Ih, ó, alguma coisa caiu aqui. Ó. Mais rings. Acelera aí. Opa. Ih, ó, cuidado ali com... Oi! O senhor se liguei. Acelera aí, acelera. Nossa, você era um batom monte. Eita, caramba, que legal. Vamos seguir. Olha só que gráfico maneiro. É? Ih, tinha a moeda... Tinha a ring azul ali, ó. É. Você vai pegar todas, não? Mas é bom, né? Cuidado, e agora é difícil, hein? Vou esperar um pouco. Pode. Porque eu sei que ele ia rápido, mas ele ficou um tempo ali. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Põim, põim, põim. Ih, ó, ó, o X, ó, o que quem desce? Tchititinho. Bum. Caramba. Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu fico muito perdido no sonho. Olha que legal. Agora até... Até eu estou perdido um pouco nesse. Nossa, é muito... Ih, tem que cair ali, ó. Ih, ah. De boas. Nossa, tem muitos caminhos. Tem mesmo. Tem que dar o espinho. Ah, tá, hein? Cuidado ao espinho. Caramba. Ó, que sorte. E aquele robôzinho igual do Sonic Mania. É. Aquela joaninha. Ih, olha, tem vida. Tá com sete vidas. Pô, ao menos esse tem vida, né? Não é que nem o Plus, que não tinha. Que era só os personagens. Vé, né? Caramba, que maneiro. Eu gostei muito. E, ó, passei pelo checkpoint. Fez delude. Será que pode entrar no checkpoint também? Vamos descobrir, né? Será que tem fase extra dentro do checkpoint? Comente aí embaixo se você sabe que tem fase extra no checkpoint. Caramba. Ó, o Lupe. E olha esse. Caramba. Olha, olha só que irado. Que legal. Aê. Primeira fase. Ó, esse é o Sonic clássico. Olha, vai no... Aê. Ah, aê. Perfect bonus. One cast. Ó, foi S, ó. Best, 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 best. Muito bem, Lucas. É a primeira vez que você joga, hein? Aham. E agora? O que que tem? Uou. Caramba. Que bichão é esse? Não sei, mas eu acho que eles são das melhores locais, hein? Pode ser. Tem tudo a ver, né? Aham. É os amigos dele. Ele vai estar aqui, em qualquer segundo. Ei, galera. O que está acontecendo? Você está tendo uma partida ou algo? Surpreta! É o aniversário do Sonic? Deve ser. Olha lá, esse é o moderno. É o clássico. Olha lá, a Amy está querendo beijar ele. Não tem ideia. Não tem ideia. Sonic, vai puxar cada um para um. O que está acontecendo? Vai puxar cada um para um. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Está em um lugar todo branco. E caramba, o que é isso? E eu acho que é um mapa. Não, o Brain Heels. É, eu acho que é um mapa que a gente percorreu em preto e branco. Olha, que legal. Olha, vai para a fase. Ali não tem nada. Vamos andar? Vambora. Agora é a mesma? Será que é a mesma fase? Olha, que legal. Aí faz canção, hein? Desvia, hein? Acelera aí. Aperta a X. Boost. Nossa, é muito rápido. Parece mais rápido que o Sonic Forces, hein? Aham. E caramba. Vamos, Sonic. E bate isso a várias vezes. Aê. Nossa, é muito rápido. Pula. Ah, não deu até. Cuidado. Uhul. Caramba. Olha o loop. Nossa, é muito irado. Uou. Nossa, nossa. Ai. Deixa eu apertar B para dar os slides. Vai lá. Pula. Cuidado. O que é isso? Ah, não. Olha só que maneiro. Uou. Deu loop no ar. Caramba. Agora ficou de lado. Ai. Vai, pula. Pula. Ah, não deu. Pula. Isso. Vai entrar na cachoeira. Caramba, entrou num túnel. Irado. Olha, deu loop. Aham. Pode desviar, porra. Dá pra apertar X aí? Acho que não. Dá. Ai. Caramba. Caramba. Como é que você vai desviar disso? Não tem que olhar pra frente. Ai. Pula, pula. Pula, pula. Ah, o boost tá todo ali. Ai. Caramba, que fino. Por pouco, hein. Acelera aí. Sonic vai cair. Ai. Uou. Você viu? A gente caiu do nada. O que é isso? Quebrou. Olha o loop. Uou, uou. Bate, bate. Caramba. Caramba. Olha que maneiro. Ih, dá pra fazer combo. Como é que você fez isso? Eu só botei pra frente. Ih, caramba. Deve ser cada posição do controle que você botar faz um combo diferente, deve ser. Aham. Vai. Ai. Tem que parar. Aí. Fui. Pula ali, ó. Põe. Olha ali onde é que a gente tava passando na outra fase. É. Ai. Ih, caramba. Ó, não perdeu todas. Acho que com sete. B. Ah, não deu. Vai passar devagarzinho. Ó, eu fiz na hora certa ali, hein. Foi. Tá bom de perto. Caramba. 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 Olha que gráfico maneiro. Uh. Tá passando no meio. Caramba. Nossa, eu tô achando muito rápido. Caramba. Agora tá tão rápido que eu tenho que fazer assim, ó. Ah, vai pegar, vai pegar. Miau. Aí vai no S. Aí. B. Ué. Ele chegou no A ali. Não, não chegou não. Foi por pouco. Não, foi ela. Não, teve... É. É, não foi no... Não foi no S. Eu acho que no branco é S. Pode ser. Pode ser. Mas foi bem, olha lá. Ó, a gente tinha que ter feito em menos 4 segundos e 63. Ah. To next rank. Ou mais. Algum coisinho. É. E o Tails, a gente salvou o Tails. A gente vai jogar com o Tails agora, será? Será? Ia ser legal, hein? Aham. Obrigado, Sonic. Eu pensei que eu estava morto. Flamando sem um corpo e um limbo nele. Eu vou ter um sonho por semanas. É eu? Ou é aquele lugar que nós estávamos em, muito familiar? Não para mim. Mas esse lugar parece que algo que desculpa toda a vida e a cor. Totalmente estranho. Subou todas as folhas. Aham. Ah, você com o Sonic mesmo. Aham. E o Sonic clássico? Ué, você não estava brincando quando você disse assim, eu pensei que você já saiu. Ih, vai jogar com os dois? Vai ser bem legal, né? No Sonic Forces, você jogou com os dois. Aham. E olha, Green Hill. E agora? Onde é que abriu? Acho que é para esse lado. Para a direita. Para que ele não ganhe uma estrela ali em cima? Olha. Caraca. O que é legal? Olha. Olha. Você pode jogar com ele. Vamos falar com o meu peço. É, mas a gente não perdeu vida. É. Tá, vamos lá. Vamos lá com o Sonic. Vamos entrar. Entra aí. O ato 1 é clássico. O ato 2 é 2D, 3D. Tá. Desce um pouco aí, ó. You can play action in action. In any order. Pode jogar em qualquer ordem. Vamos jogar com o moderno primeiro. Tá. PlayState. Mas calma, a gente tem que escolher. Ah, Act 1 já tá. É. Act 2 que é o... Ah, então vamos jogar o Act 1 primeiro, que é com o... Não, esse aqui é com o moderno. Você falou para a gente jogar com o moderno. É, então vamos jogar. Então vamos jogar esse. Vamos lá. Depois a gente abre com o outro. Caramba. Olha essa velocidade. Ai. Cuidado. Tá rápido demais. Acelera, acelera. Acho que a ponte vai cair. É, eu achei que... Pula. Caramba, pula. Bate, bate, bate. Vai cair certinho, ó. Tá achando o Draco muito bom. Eu também. Acelera. Não dá, não tem bush. Tem. Agora, usa o bush agora. Ah, agora tá 2D. Aham. Quer dizer, mais um. Ih, ó, gente, eu dou sobrado. Tinha que acelerar. Ai. Ih, olha que legal. Ih, ó, esse aqui é do Sonic Mania. O Sonic Mania, você me push. Do Sonic Mania ou do Sonic Force? Esse daqui é do Sonic Mania. Não, é do Sonic Mania. Como é que faz, gente? Ah, tem que empurrar. Ah, tem que empurrar. Ah, tem que empurrar. Aí, aí tá bom. Isso. Aí. Olha, a aguinha vai sair. Turro. Caramba. Cuidado. Ai, que sorte. Aham. Ó. Ai, peguei. Ai, caiu. Eu tentei matar o bicho ali. Acho que tem que estar lá em cima. Ai. Essas caixas. Essas caixas malditas. Uhum. Olha esse bicho, calma. Ele atirou. Aê, bati. Turro. 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 Caramba. Caramba. Anel. Vai precisar sair um pouquinho da água. É. Acelera. Caraca, não. Calma. Ih, tem que desviar. Ah, desviar. Ah, minha. Vê. Caramba. Isso é mais fácil. Tem que ser rápido, hein? Chit. Olha o... Ui. Tá debaixo d'água. Cuidado com a respiração. Meu Deus, a respiração. Cadê? Aí a bolha. A bolha. Fica aí, fica aí. Volta, volta, volta. Tem bolha ali. A gente pegou. Aí, pega aí. Pegou? Não, não. Pegou não. Cadê? Onde diz? Aí. A gente pegou. A gente pegou. Então vai. Onde é que diz a respiração? Não sei. Ai. Lua também não dizia. Era só quando... Ai, a gente tá com pouca vinha. Tem uma bolha ali. Eu vou pegar. Eu só queria 10. A gente tá com pouca vinha. Cuidado, rapaz. Não dá pra ir nadando? Não. Subindo? Tem que vir aqui, ó. Acelera. Ah, respirou. Mas ainda tá na água. Pera aí, Douglas, em cima da água. É. Fica aí. Caramba. Ai, bate, bate. Caramba. Cuidado, cuidado. Vai cair. Ai, ai. De novo. Pau. Ai. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, a água tá subindo, não tá? Tá. A água tá subindo. Não, tem que esperar, cara. Ih, caramba. E agora? Agora não tem mais ar. Ali, pula e bate nela. De novo. Ai, meu Deus, o ar. O ar, meu Deus. Meu Deus, o ar. Sobe aí. Ah, a bolha, a bolha. Ai, ai. Ah, tá ficando sem ar de verdade. Caraca. Meu Deus. Segura. Segura. Segura, pio. Corre. Pega, pega as wings, pega a missadinha das wings. Tô tentando, tô tentando. E agora? Aperta o ar. Corre. Desvia. Nossa, eu não entendi nada. Nem eu. Ih, perro dois, três wings. Aí, vai chegar. Aê. Agora é pesado, dois. B, mas aí vai ganhar o A. Aê. Aê. É, eu acho que tem que fazer em menos 3,90. É isso mesmo, isso tá certo. Ou em 3,90. Ou em 3,90? Não, mas não sei. Acho que é em 3,90. Pode ser. Acho que não, porque ele aqui é 0,02 pontos. Tá vendo? É menos 3,90. Vamos lá. Ah, o que que é isso? É o Tails. Tails? Essa planta química se sente familiar. Eu nunca esqueceria de um aroma como esse. E essa água azul me faz muito nervoso por alguma razão. Você está certo, Tails. Esse lugar me deu déjà vu de novo. Vamos lá. Vamos botar o Ato 2. Ó, tem que pegar as 5 estrelinhas vermelhas. A gente só pegou uma. É. Ó, ganha itens essas peças. Ganhou um artwork. Vamos lá. Vamos como é que troca aí. Como é um traço. Ato 1. Ó lá. Vamos com o clássico agora. Ó, legal, ó. Ih, ó. É assim que começa o outro, eu acho. Ih, é assim que começa o Sardin Mania. Nesse... É. É, dessa fase deve ser o Sardin Mania. Ó, é assim que começa. Se é assim que começa, a gente não sai daqui hoje. Ó, que boa. Pega a Shrine. Ai, gente, eu estou com uma. Você devia ter pego a Shrine. Olha só o tubo, ó. Eu não sabia, eu sei que eles estavam com vários. Que legal o tubo. É, agora isso daqui dá pra ver. Ai, que boa. Ó, calma que a bolinha maldita... Vou chamar isso daqui de bolinha maldita. Agora, agora não. Vou chamar, vai lá. Pronto, eu estou com uma boa quantidade de bebê. Uso o tubo. Aqui não dá. Caramba. Eu girei quando eu corri. Meu Deus. Agora. Ai, meu Deus. Que isso? Ah, pra quebrar? É. Olha que legal. Ai, ele tem um T-Ring. Aqui, ó. Pega, pega. Ainda tem um... Eu vou acelerar. Ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem que bater. Ai. Ai, está voltando. Caramba, não está voltando não. Voltou não. Voltou? É verdade. Já porque tem que ir pra cima ali. Você foi... Você acabou descendo. É um negócio que me jogou pra baixo. Uou. Ó, tem que cair ali. E agora? Ali. Ai. Tom. Olha esse tubo. Uou. Não, acho que a gente vai voltar. O tobogã. Não, a gente não volta não. Uou. Olha a água. Ih, agora é a parte da água. A parte que a gente... Ih, o tubo. Os cubos, aliás. Onde tem? Inspiração. Eu preciso de oxigênio. Aqui. Ali, pega o oxigênio. Aí. Não pegou. Aí. Pegou, pegou, pegou. Pula aí. Quase que o cu pega na gente. Ai. Pega, pega, pega. Pega aí. Rings de oxigênio. Peguei, peguei, peguei. É melhor pegar o oxigênio. É melhor pegar o oxigênio. Peguei, peguei. Não, melhor garantia. Agora pegou, agora pegou. Você tem que fazer agora. Agora, agora. Cai aí. Isso, cai na de cima. Na de cima. Isso, fica aí. Agora, pula pra lá. Isso, Lucas. Pô, olha o tamanho do nosso assalto. Olha lá, acelera. Ah, ele tem vermelho, mas desce. Ah, de novo. Ah, ele tem o ringue. Vale a pena pegar. Mas está com pouca. Por mais está. Desce. Caraca. Desce, 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 desce. Ai. Ai. Sonic clássico. Ah, ranking. Ih, não foi nem no ar. Ah, foi o ar. Ah, foi o ar. Ah, foi o ar. Não sei. Menos 48, assim, também não. Por que não tem boost também, né? E salvou a Amy. Ele não gosta dela nem no clássico. Sonic. Você é meu herói. Ih, ó. Olha, pode comprar skill. Que legal. Aham. Então é isso, pessoal. Gostaram dessas fases de Sonic Generations? Querem ver mais? Então comente aí embaixo. Não esqueçam de deixar também dicas e suas fases favoritas. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Tchau! Tchau!